Na manhã deste sábado a Prefeitura de Milton Brandão realizou homenagem aos pais, aqui no espaço JC Eventos, aqui na Avenida Novo Retiro. Um evento especial a todos os pais, as famílias de Milton Brandão, proporcionou muita alegria, um show de humor com o humorista Amauri Jucá, que levou a galera a festa, a alegria, muitos sorrisos. Também proporcionou sorteio de brindes, teve sorteio de brindes para os presentes e ainda teve um almoço especial aos pais. Nessa data especial a Prefeitura proporcionando alegria e muita festa na cidade de Milton Brandão neste dia de hoje. E nesse momento de comemoração aqui no espaço JC Eventos, são vários os pais, são várias as mães também, os filhos, as famílias aqui reunidas nesse espaço para celebrar esse dia especial. Dia em homenagem aos pais que a Prefeitura proporciona aqui no espaço JC Eventos. Vamos conversar com alguns pais aqui, bora se aproximar aqui, tem alguns pais, vamos conversar com o senhor aqui. Opa, bom dia, qual o seu nome? Eu sou Francisco. Eu sou Francisco, você mora onde? Moro aqui em Metreão. Na cidade mesmo? Na cidade mesmo. Feliz de participar desse evento aqui hoje, dia dos pais? Estou sim, estou sim. Você tem quantos filhos? Não, não tenho filho não. Não tem filho? Não. Mas qual o nome do seu pai? Meu nome é Francisco Avelino. Não, não tenho filho, mas ele tem um pai dele feliz. Felicidade de participar de um evento desse, né? Muito bom, muito saúde para todo mundo, dia dos pais. Para mim é uma honra, viu? Você tem quantos filhos? Estão dois, um casal. Parabéns. Parabéns. Parabéns a todos os pais aqui, tem muito paizão aqui, são muito paizão aqui. Vamos conversar, bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Raimundo. Raimundo, tudo bem? Tudo bem. Está feliz, pais, para essa festa linda? Muito beleza, bom demais. O vice-prefeito Reinaldo, que é um paizão, o que falar desse dia muito especial, essa festa de homenagem aos pais? Bom dia, Tony, prazer em receber você, prazer em receber esses pais aqui hoje, né? Nesse local aqui belíssimo, no JC Aventos, né? Um dia aí que acontece a Dia dos Pais, a gente está comemorando hoje, nesse sábado, o Dia dos Pais. Devido à manhã, a gente tem uma comemoração na Cacima da Onça, né? Inauguração do nosso posto de saúde, reinauguração, e lá vai ser comemorado também o Dia dos Pais, o almoço para os pais daquela região. E hoje, para os pais da sede e as comunidades mais próximas. Então, prazer em receber todos esses pais aqui hoje, né? Momento de alegria, eu também que sou pai, né? Então, eu queria deixar o meu carinho, todos esses pais, e que Deus abençoe a todos para educar os nossos filhos, nosso município. Um abraço a cada um de vocês. Como o senhor? Abidão. Abidão. Você tem quantos anos? 73. Quantos filhos? 9. 9 filhos? O senhor mora onde? Qual comunidade? Minha do Brandão. Na cidade mesmo? Na cidade mesmo. Felicidade e essa festa hoje, participar aqui do Dia dos Pais, né? É muito bom, é muito bonito uma festa dessa, viu? Muito feliz. Muito feliz. O que falar desse dia especial, nessa festa linda, em homenagem aos pais, vereador? Bom dia, o Cidade Imperial. É um dia importante para nós, como um pai de família, né? Pai sofrido no nosso município. Pai, esse guerreiro que tem que ter paciência, muita fé, para cuidar do nosso filho. Para mim, é um dia muito importante para nós, pai. Para todos. O que eu desejo a eles é muita paz e saúde, muita paciência para o nosso filho. Acerto, parabéns. Obrigado, paizão Antônio Rezende. E a todos os pais de Milton Brandão, celebrando esse dia muito especial. Dia dos Pais. E a festa acontece aqui. Pois é, nesse dia muito especial, festa em homenagem aos pais, aqui no JC Eventos. Conversar com o prefeito Evangelista Rezende. Prefeito, um show belíssimo, uma homenagem belíssima, apresentação de humor, sorteio de brindes e almoço para os pais. Aqui lotado nesse espaço, os pais de Milton Brandão, as famílias, merecem essa festa linda, né? Boa tarde, meu caro jovem, boa tarde a todos os nossos queridos pais, mãe, a juventude, enfim, todos os miúdos brandenses. Merecem o miúdo brandão, a sociedade, o povo de miúdo brandão merece muito mais. Eu gostaria de poder dar tudo para esse povo querido. O povo merece tudo. Isso é uma pequena amostragem, uma pequena amostra do nosso carinho, do nosso respeito, que essa administração, com toda essa equipe, tem com esse povo de miúdo brandão. Então, nós estamos aí, o dia dos pais é amanhã, né? Mas nós temos outra comemoração aqui, nossa querida Cacima da Onça, e nós resolvemos hoje fazer essa homenagem, que não poderia deixar e passar em branco aqui, esses pais dessa região, sem o dia querido, que a gente possa homenagear eles, que é uma pessoa sofrida, que merece tanto esse momento de carinho, momento de homenagem, de prazer. E sempre inovando aqui o prefeito, porque hoje trouxe um show de humor, muito aceito, todo mundo sorriu, um show diferenciado com o Amaury Jucá, que é sucesso absoluto. Pois é, eu vi isso aí, pensei, realmente foi um sucesso, né? Isso nós vamos renovar mais ainda, a cada dia que passar, nós vamos trazer mais novidades para o nosso povo. Eu espero que eles tenham, né, captado alguma mensagem, alguma coisa. Pois é, eu gosto muito disso aí, né? É o momento da gente se relaxar um pouquinho e pensar também que não é só um momento de tristeza, existe um momento de felicidade também para nós. E é isso que nós queremos transmitir para esse povo, querido. Então, deixar a sua mensagem aos pais de Milton Brandão. A minha mensagem é uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, de carinho, de responsabilidade, de compromisso com esse povo. Nós, que fazemos parte desse grupo político, vamos cumprir com todos os nossos compromissos, com toda a nossa promessa de campanha, iremos. O povo de Milton Brandão pode ter certeza que nós iremos fazer, administrar esta cidade, administrar esse povo com bastante carinho, com bastante responsabilidade, cumprindo com nossas obrigações. A cada dia nós iremos trazer dias melhores para esse povo, querido. Fala da homenagem que foi colocada aqui. Você que é um paizão para o município de Milton Brandão, muito emocionante, né? É, eu fico muito feliz por essa homenagem, né? Agradeço as pessoas que fizeram essa homenagem. Eu estou até suspeito para dizer que seja justa, mas é, eu fiz todo esse município, fiz tudo. Mas não só eu, toda a minha equipe, meu vice-prefeito, meus vereadores, secretários, minha esposa, e todos, todos, todos contribuíram para que Milton Brandão hoje seja uma cidade já reconhecida no Brasil. Eu não gosto é de ônibus lotado. Uma vez eu peguei um ônibus, mas vinha tão lotado, tão lotado, que o motorista vinha em pé e o cobrador de mototáxi. Aqui na cidade de Milton Brandão, no espaço JC Eventos, onde a prefeitura prepara esse show belíssimo, em homenagem aos pais, em homenagem às famílias de Milton Brandão. Esse evento, com muitos brindes, com muito sorteio de premiação aqui para os presentes, vai ter almoço e vai ter alegria. Você vai sorrir porque está aqui do meu lado o humorista Amaury Jucá, que vai estar se apresentando hoje aqui. E vamos conversar com a Amaury para falar exatamente como é que está a preparação para esse show, como é que está o seu show atualmente, meu querido. Bom dia. Bom dia, um bom dia a todos que nos acompanham pela Imperial, seja pela rádio, seja pela internet, seja pelas mídias sociais, a Imperial presente na vida de todo mundo. Bom, prazer, primeiro, estar aqui pela primeira vez em Milton Brandão, a convite do evangelista, aí o prefeito e toda a sua equipe, que tem feito um bom trabalho aqui na região. Muito feliz de poder estar aqui hoje. E trago muita história engraçada, muita piada, paródia, imitação e muita alegria para quem estiver aqui com a gente hoje. Pois é, então, é um presente para os pais, é um presente para as famílias e é muito importante você estar de volta depois desse período de pandemia, né, que ficou muito ausente, assim, em questão de shows, e poder estar de volta, esse contato, que é o que você gosta, é o contato com o povo, né? Essa é a melhor parte da profissão, porque, assim, na época da pandemia, do isolamento social, a gente fazia lives, mas não é a mesma coisa, porque você vai estar através da câmera. Quando você tem um público presente, a troca de energia ali é real, é verdadeira, e isso é que faz com que o show até cresça e fique melhor. Como é que está o projeto de shows, como é que está o projeto de carreira do humorista para quem queira levar para a sua cidade esse show de stand-up, essa alegria? Como é que faz? A gente está com, estou trabalhando agora dois modelos de shows, eu estou com um show, um show novo com a minha amiga Nayana Lima, que é a dona Piauilina lá da Meio Norte, a gente está com um show chamado Caçando Conversa, é a dona Chica Novidade e a dona Piauilina, as duas, fazendo muita brincadeira, muito bom o show, e tem o show stand-up solo meu, que é esse que eu vou apresentar hoje aqui em Milton Brandão. É, mas assim, quem quiser nos contratar e levar até a sua cidade, o nosso contato para shows é o 869-9922-3276. Falar com o Zé Luiz e a gente vai sorrir muito juntos. Sorrir muito juntos e vale a pena lembrar que os empresários vocês podem levar para o seu espaço de eventos, também as prefeituras, o homem faz parceria, quem manda é o cliente. É, exatamente. O importante é a gente sorrir, porque sorrir faz bem, sorrir faz bem para a saúde, sorrir faz bem para o coração, sorrir faz bem até para o bolso, pelo menos no meu caso. E vamos encerrar também, para encerrar essa participação aqui, daqui a pouco tem um show, vamos contar uma piada bem resumida para que você possa entrar no clima aí, a galera do Facebook merece, é uma pequenininha, vamos embora. Duas mulheres muito amigas, a Francisca e a Maria, mas muito amigas, muito amigas, muito amigas. Durante a pandemia, a Francisca ficou ruim de dinheiro, aí Maria, minha irmã, eu queria falar contigo um negócio, mas eu estou assim sem jeito. Ela disse, mulher, pelo amor de Deus, o que é, diz. Ô, minha irmã, eu estou assim sem jeito. É dinheiro? Ô, minha irmã, é. Eu estou assim sem dinheiro, mas não te preocupa não, que quando eu receber, eu te pago. E quanto é, mulher? É só 3 mil. Ave Maria, só 3 mil. Mas a amiga emprestou. E foi a amiga emprestar esses 3 mil, que a Francisca nunca mais deu notícia. Ninguém mais sabia da Francisca. A Comade Maria olhava para o cima do muro, mas, meu Deus, cadê a Comade? Será que ela pegou festa da doença, velha? Eu sei que quando começou a abrir o comércio, a Maria foi dar uma volta no centro da cidade. De longe, ela avistou a amiga. Ela disse, menina, ali é a Comade. Fran, no Cisca, a outra ratinha corrido. E foi carreira feia. E a Maria botou atrás, pega, não pega, pega, não pega. Dipe de corpo à esquerda, dipe de corpo à direita. E a Maria pega, não pega, pega, não pega. Até que a Francisca, frup, emburacou numa funerária. E a Maria entrou atrás. Bora, veaca, cadê meu dinheiro? Paga tuas contas, cadê, cadê? E ela revirou essa funerária de um jeito, mas não encontrou a amiga. Na funerária, você sabe, os caixões ficam tudo em pé, escorado na parede. Mas tinha um que estava deitado. Ela disse, eu não acredito, não. Pois quando ela abriu o caixão, ela disse, Francisca, mulher, que marmota é essa? Ela disse, ô Maria, eu estou morta. Mas é de vergonha que eu não tenho dinheiro para te pagar. Show! E o povo de Milton Brandão recebeu esse presente e vai sorrir muito mais. Olha, está esperando o quê? Leve esse show para a sua cidade. Bora sorrir, porque sorrir faz bem para a vida. Tira o estresse. Valeu, um abraço. Obrigado, querido. Show! E o povo de Milton Brandão recebeu esse presente. E o povo de Milton Brandão recebeu esse presente.